Campeonato Brasileiro da Série C, primeira fase, 15ª rodada. No Ceará, o Floresta perdeu para o Altos Piauí por 2 a 1. O primeiro gol da vitória do Altos foi de Betinho, depois do cruzamento da direita, ele se antecipa a zaga. Gol do Altos Piauí! O Floresta empata com o gol de Flávio Torres de cabeça, um lindo gol. O segundo gol e da vitória do Altos foi de Leandro Amorim, depois do cruzamento, ele toca no cantinho, no cantinho. Onde a pera de Capulá, gol! Golaço! Final! Floresta do Ceará, 1, Altos Piauí, 2!